Bom dia pessoal, receita nova no sabor da Europa Culinária. Já vai compartilhar esse vídeo, vai se inscrever no canal e não esqueça de deixar o seu nome lá. Essa receita é com coxinha e asa de frango, asinha de frango. Como eu não achei no supermercado, eu tô fazendo com coxa pra vocês verem. Mas fica muito suculento com asinha de frango e coxinha de frango. Vocês veem que não é suficiente, só acrescentar um pouco mais. Porque tem que ficar bem molhadinho, tá vendo? Se vocês quiserem colocar pimenta, vocês podem. Pimenta vermelha, bastante pimenta do reino pra ficar mais picante. E depois, uma colher de mel. Mel é muito importante, viu? Não fica ruim, gente. Fica uma maravilha. Essa mistura de doce com sal, fica um esplêndido. Se vocês estão felizes com as receitas, se vocês estão felizes com o canal que tá crescendo, se inscreva pra ajudar a crescer mais ainda. Vai compartilhando. Cada um que tá vendo o vídeo, compartilha pra 10 amigos. Ajuda o nosso canal a crescer, gente. Vai, quero ver. Quem vai ser os 100 primeiros que vai inscrever no nosso canal. Eu falo nosso porque esse canal, Sabores da Europa Culinária, realmente é pra nós. Nós somos uma família, né? Família virtual. Lembrando que vocês não deixam muito tempo no forno, porque senão pode ficar seco, porque ela dá uma pré-cozida, né? No fogo antes. O pessoal tá pronto. Nosso frango com molho de barbecue. Olha só, gente. Que maravilha. Eu fiz champignon, o champignon cogumelo, né? Cogumelo de Paris, batata doce, fiz uns palitinhos de cenoura, aqui tá o molho pra acompanhar com a batatinha. Gente, vocês podem fazer na sua casa. Vocês gostaram dessa receita, dessa dica? Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário, compartilha o máximo e faz e deixa sua foto nos comentários, tá bom? Beijo, espero que vocês gostaram e faz que vocês vão gastar pouco nessa receita. Beijo, tchau, tchau! Gente, hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer isso aqui. Olha só que delícia. Isso aqui se chama nachos. Nachos, ele é tipo mexicano. É uma comida bem picante, assim, bem gostosa. Mas esse aqui é o meu nachos mais clássico, porque eu não coloco pimenta. Eu coloco a mostarda de jão, que é um pouquinho picante, mas é bem gostoso. Se vocês querem aprender a fazer isso, olha só que delícia. Só continuar a receita que vocês vão ver. Olha só. Que maravilha, gente! Então vamos lá. Precisamos de Doritos, mostarda, mel, tomate, chantilly e cebola. Depois, olha só que delícia. Vocês vão pegar a mostarda e vocês vão colocar o mel pra fazer um molho de mostarda com mel. Essa mostarda e mel, eu prefiro colocar no cantinho, porque tem gente que não gosta. Mas aqui em casa todo mundo gosta, então eu vou colocar em todo o nachos. E aí E aí Prontinho! Isso aqui, ó E você pode fazer isso, olha Pro lanche da tarde, pro almoço A peroa, muito bom Que maravilha, gente